Essa é a primeira amostra tecnológica do curso da Escola Técnica Sandro e Silva. Aqui, meu nome é Fábio de Souza Barbosa, eu sou do curso técnico em Química. Aqui a gente está com o projeto de bolha de sabão, ok? Nesse projeto é como se fosse aquela brincadeira de infância. A única diferença é que na formulação há um ingrediente glicerina, além do detergente de água, tem um ingrediente glicerina e fermento. A ideia é aumentar a tensão superficial da bolha, fazendo com que ela tenha mais resistência, maior durabilidade e que ela consiga alcançar um maior volume. Esse é o nosso projeto.